E o programa Slim já está no ar. Vamos mostrar as instalações do Senac da Zona Sul. Vamos viajar pelo quadro City Tour com a coreógrafa Gisele Rocha para a Indonésia, um país localizado no Sudeste Asiático. E vamos mostrar ainda a cobertura do lançamento do Pure Resort que aconteceu em um restaurante da Zona Leste. Tem estreia do quadro Tá Na Moda! Hoje o Slim faz uma visita ao Centro de Educação Profissional Aldir Lages, que é a unidade do Senac, que fica aqui no bairro Parque Piauí. Aqui são oferecidos cursos de qualificação, capacitação, além de cursos técnicos. A gente vai entender um pouco mais sobre essa proposta, conversando com a gerente, que é a Regina Ramos. Seja bem-vinda ao nosso programa, para falar dessa unidade que foi inaugurada recentemente. Em dezembro o prédio, mas começou a funcionar há pouco tempo, né? Isso, então nós estamos aqui fisicamente funcionando desde o dia 18 de dezembro, mas as nossas atividades educacionais iniciaram no dia 14 de abril, com o início das aulas de quatro turmas do programa Senac Aprendiz, que é o nosso programa de aprendizagem vinculado às empresas, e turmas em todas as áreas de informática, moda, beleza, gastronomia. Hoje nós temos, por exemplo, aproximadamente 50 turmas em aberto, com matrículas abertas, e 10 funcionando nos três turnos da unidade, inclusive aos fins de semana. Nós estamos com uma oferta de cursos para as turmas de cabeleireiro, e uns aperfeiçoamentos de colorometria, automaquiagem, básico de corte e escova, para aquele profissional que quer ingressar no mercado, depilação com linha, modelagem de sobrancelha com rena. Na área da gastronomia, nós temos os cursos de aperfeiçoamento para confeitaria, salgados para lanchonete, tortas finas, preparo e decoração de bolos. Ainda na área da moda, que também é muito forte aqui nessa região, nós estamos com uma turma aberta para os turmas de costureiro, modelista, e um curso novo, pioneiro aqui no Piauí, que é modelagem plana sob medida que já estamos com a turma quase preenchida. E olha, atenção, você que gosta de dança, a gente pode dizer que com exclusividade, essa é a única unidade que vai oferecer, inclusive as inscrições já estão abertas, né? Isso, o SENAC do Parque Piauí, ele trouxe esse diferencial das demais unidades do SENAC, que no segmento de arte nós possuímos o moderno laboratório de dança, que até é uma homenagem ao professor Eli Batista, o nome do nosso laboratório. Excelente homenagem. Onde a gente já está aberto com as turmas de dança contemporânea, iniciação teatral, e previsão para agosto, o início do nosso curso técnico de dança. Para fazer a inscrição no SENAC, você pode ir a qualquer uma das nossas unidades. Você pode vir à unidade do Parque Piauí, mas também se você estiver no centro, você consegue fazer a sua matrícula também na nossa unidade do centro. Assim como aqui a unidade do Parque Piauí faz matrícula para as unidades do centro. Basta vir até uma das nossas unidades com identidade, CPF, comprovante de endereço, e escolaridade de acordo com o curso, porque no caso dos cursos técnicos, a gente exige o segundo grau completo. É isso aí. Regina, muito obrigado pela participação no programa Slim, trazendo essas informações, e você que está acompanhando o programa, é uma excelente oportunidade para buscar uma inserção junto ao mercado de trabalho, através de cursos de capacitação, qualificação e cursos técnicos, ofertados pelo SENAC, agora com essa novidade, no Parque Piauí, trazendo com exclusividade também o curso de dança. Não deixe de buscar essa grande oportunidade, que a gente traz especialmente para todos vocês, aqui no Slim. Atenção homens modernos, atuais, e que gostam de estar sempre bem, em forma, com a estética lá em cima. Hoje, a gente volta à Beleza e Companhia para trazer uma super novidade. Estou falando do Mix do Dia, um pacote completo, de segunda a sexta-feira, para os homens saírem daqui revigorados. E, mais uma vez, a gente recebe com muito carinho, Fátima Souza. Seja bem-vindo ao programa Slim. Aliás, antes da gente falar dessa novidade, que espaço gostoso é esse que a gente está, né? Essa sala é linda, essa sala é qualquer coisa. O nome dela é Ametista. Já começa pelo nome, né? Isso, que é uma pedra preciosa, né? E esse espaço foi concebido com muito carinho. Nós temos duas salas muito luxuosas, né, que os nossos clientes merecem, de fato. E a gente sentia necessidade de mais um espaço. Então, nós fizemos aqui, nós estamos em uma sala, mas isso aqui é um complexo de três salas, mas um banheiro ultra luxuoso. Nós estamos em uma, tem uma outra que é só para relaxar e tem uma outra que é belíssima, que é a banheira. Ou seja, o noivo ou a noiva chega aqui ou você quer fazer um pacote especial, você tem o lugar do relaxamento, você tem o lugar de uma banheira lindo, com cromoterapia, com tudo que tem direito. Mas esse espaço aqui, com esse luxo, com essa decoração, que você pode fazer um lanche, que você pode terminar a sua produção, fazer fotografia. Gente, é um espaço, assim, divino. Olha, tanto conforto, que eu acredito que é capaz de um noivo querer fazer o casamento aqui para não sair, né? De tão bonito, né? É muito bonito, realmente. É um espaço maravilhoso, maravilhoso. Como sempre, os espaços que a gente sempre mostra aqui na Beleza e Companhia, a Metista aqui é uma grande novidade. Cinematográfico, sem dúvidas. Mas, olha, vamos falar de coisa boa para os homens. Você que está acompanhando o nosso programa, que está justamente preocupado, ah, mas eu estou precisando fazer uma massagem, eu preciso fazer a minha barba, eu preciso me cuidar. Afinal de contas, hoje, todos nós, a gente precisa. O nosso corpo, o rosto, é o cartão de visita, e a gente sempre precisa estar de bem com a vida. E para isso, a Beleza e Companhia pensou com muito carinho em um pacote especial. É o mix do dia. Que bom, né? Exatamente. A gente sempre pensa mulher, mas hoje, como você falou, nós temos uma clientela fantástica, masculina, uma barbearia, estacionamento, segurança treinada, gerador próprio. Na nossa barbearia tem um café, tem vários rótulos de cerveja, tem barbeiros, assim, maravilhosos, fazendo barbas, assim, super transadas, cabelos ultramodernos, enfim, uma equipe de manicure, um pronto atendimento. Sem contar que a Beleza e Companhia, como é um anexo à barbearia, tem toda a parte de relaxamento, sauna, fotodome, massagem, shiatsu, massagem tailandesa, redução de medida com os aparelhos mais modernos que existem no mundo, realmente, assim, porque nós temos crolipolis, que o homem também faz, nós temos vela shape, que o homem também faz, e por aí vai. Então, esse público masculino, que está realmente muito moderno, muito atual, muito vaidoso e muito bem cuidado, tem um espaço, um endereço certo, que é a barbearia da Beleza e Companhia. Bacana. E olha só, esse pacote especial, preparado pela Beleza e Companhia, que é o mix do dia, atenção, começa na segunda-feira já com um combo. Isso. É um combo, a gente pode dizer, especial. Che, na segunda-feira, nós temos um mix do dia, higienização capilar, barba e corte. Vale frisar, que a nossa higienização capilar, é sempre olhando o seu cabelo, o seu couro cabeludo, e usando o shampoo mais adequado para o seu cabelo. Se você tem raiz oleosa e ponta seca, se você tem cabelo oleoso, enfim. Aqui no nosso lavatório, nós usamos só sebácio e querastase, ou seja, são as duas linhas melhores que existem no mundo, são essas duas. E é exatamente isso que nós usamos. E sem falar que na higienização, você ganha aquela deliciosa maçada. Exatamente. Então, esse combo aí, higienização, barba e corte. E ele está com um preço super especial, de R$120,00 por R$98,00. Todas as pessoas podem fazer R$98,00 só. Não é um lanche. Na terça-feira, nós temos o Ritual do Rei. O que é isso? É uma barba que nós desenvolvemos aqui na Beleza Companhia, que inclusive é um serviço nosso, personalizado, que além de você fazer a barba, você ainda sai com a pele hiper hidratada, gostosa, macia, enfim. É um serviço bem diferenciado. Mas o Detox Capilar, o que é o Detox? Você está com o couro cabeludo obstruído, com caspa, com ceborreia. A caspa é um fungo que é muito do homem do estresse. Enfim, nós vamos fazer um Detox Capilar. Nós vamos deixar esse seu couro cabeludo limpo. Isso vai voltar, infelizmente vai. De vez em quando é como uma sepsia. Você faz a manutenção? A gente precisa. Mais um corte. Volto a falar que os meninos hoje, assim, são verdadeiros artistas para mudar o cabelo. Se você quer dar uma alongada no rosto, se você, enfim, eles sabem como conversar com você e fazer isso. E são profissionais especializados na questão do visagismo, que é importante, né? Sim, sim, porque eles são discípulos meus. A gente vive falando do visagismo. Quando eles têm alguma dúvida, eles me chamam. É uma parceria muito bacana que a gente tem com esses meninos. Na quarta-feira, nós temos corte, manicure e podologia. Ou seja, enquanto você faz a podologia, você já faz a mão e você também tem um corte. E o preço está super especial. Imagine que está de R$145,00 por R$115,00. Você vai cortar o cabelo, você vai fazer o serviço de manicure e você vai fazer a podologia. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos sauna. Os homens gostam muito de sauna. E a nossa sauna, ela é linda. Você fica vendo a piscina, vendo o verde do jardim. E desintoxicar para o final de semana. Exatamente. Nos espaços, faz muita sauna. Fora do braço. Exatamente. Então, sauna é algo muito bom para você eliminar toxinas, realmente. Não emagrecer, mas eliminar toxinas através da sudorese. E desestressar, né? E reflexologia. E reflexologia. A reflexologia é a massagem dos pés, que quando você não quer fazer a massagem de estresse, você faz a reflexologia, porque você também está trabalhando o seu corpo todo através da área reflexo, da zona reflexo do corpo. E esse está mais especial ainda. Imagine que esse programa dá R$70,00. Gente, olha, R$70,00. Uma sauna, mais uma reflexologia. Na sexta-feira, que é para relaxar mesmo, nós temos chiates. O que é o chiates? O chiates é uma massagem que você trabalha, inclusive, sem creme, nos pontos específicos. Você começa a trabalhar os meridianos. E você trabalha muito, muito o emocional, o estresse, os pontos gatilhos. É muito bom assim. O chiates não existe. Música 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 O programa Slim mostra. No dia 2 de agosto, pelo projeto 6 e meia, Teresina vai ter as presenças de Zezé Mota, Maria Alcina e Cida Moreira em um grande show. Hoje, sábado, vai acontecer o casamento de Vinícius Dias e Anne Rafaela. Vinícius é filho do governador Wellington Dias e da secretária de Educação, Rejane Dias. A jornalista Joyce Hasselman, no lançamento do seu livro, que aconteceu na última terça-feira, em uma livraria da Zona Leste da cidade. Na foto, com o seu esposo, o neurocirurgião Daniel França. Clique do programa Slim, vai para a empresária Van Fernandes. A empresária recebeu mais um título de destaque nacional para o Grupo Carvalho, que está no ranking das 500 maiores e melhores empresas do país, segundo a revista Exame. Música No próximo bloco, tem o quadro City Tour. Vamos viajar com a coreógrafa Gisele Rocha para a Indonésia, um país localizado no Sudeste Asiático. E ainda vamos mostrar a cobertura do lançamento do Piri Resort, que aconteceu em um restaurante da Zona Leste da cidade. Música No próximo bloco, tem o quadro City Tour.